olá galera, vamos aqui para mais uma fiscalização aqui, estamos aqui com o suspeito, a gente não sabe o que ele vai fazer, estamos aqui no amirage, provavelmente vai ser B, né? então, ele já tem noção, porque os companheiros dele devem ter falado, ele está esperando no hack, opa, será que está de all hack galera? não sei, estava esperando, virou a parede, acompanhou o cara, ali escutou os passos, né? beleza, matou mais um, não sabe o que o outro passou, porque ele escutou, não sei, vamos ver se vai ficar meio certo, ele foi, ele sabe que o cara está indo para o ar, mas, não sabemos ainda se ele está de all hack, opa, opa, é, imboot, a gente viu que ele não está, né? então, não tem como a gente falar que ele está de imboot, por causa daquela bala ali, deu a cara meio, viu que não tem nada meio, os colegas dele passaram, falaram que é A, né? 1, é flex, né galera? não tem como, bangor, 2, onde o cara está? deu uma olhadinha para a parede, mas isso não, não afetou em nada, o colega dele já tinha matado, o nosso suspeito está apenas 6 barra 1, né? a gente não sabe se ele está de all, se não está, vamos ver, ninguém marca aquele pixel, né galera? ninguém marca no meio da parede ali na liga, quem marca no meio da liga? é galera, é o all hackers sim, o all hackers sim, não tem como falar que não está não, porque depois daquela ali, ó, ele sabe que tem um cara meio, é rabang, ó, sabe que tem mais um meio, sabe que o cara está lá, ó, ó, deu a cara, sabia que o cara ia aparecer de lá, é pela pinadeira aí, está parecendo o TJ, hein galera? muito ruim, opa, é, nosso suspeito está de all hackers, hein galera? como é que a gente vai falar que não está, sabe onde os caras estão tudo? não tem nem como, não tem como, não tem como, viu que não tem nada meio, deu a cara legalzinho, avançou no ar, tem como se não tivesse nada, como se não existisse os outros, daquele avanço no rato, ó, opa, 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 viu que tem um ali, viu que o cara saiu também, matou, opa, não deu certo, não deu certo, o albatroz, acabou rebentando a postela dele, opa, como que o Bruno para trás, ué, ele parece ser pro, hein galera, parece ser pro, parece ser pro, hein galerinha, como que a gente faz, ó, sabe que tem um no ar, ele sabe que tem um no ar, mas ele quer disfarçar, hein galera, ele tá querendo disfarçar, hein, foi prendido por um molotov, ali ele arrisca passando por ela, né, viu o cara passando pro forest, sabe que o cara tá de alpe, tem um cara marcando mercado, ó, mercado não, tapete, ele sabe disso, deu a cara, atirou, opa, 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 já, muito ruim galera, muito ruim, além de UOL, ele é muito ruim, muito ruim, muito ruim, muito ruim, além de UOL hacker, op, a desert diga o dele, tá, a diga o dele, tá, calibrada menina, opa, não, 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 ele deve ter uma, uma bind, é bind né, bind, bind que fala né, bind que fala, não sei, não sei se é uma bind, vamos ver né, vamos ver né, ó, pegou uma alpe, pegou uma alpe, sabe que ninguém tá, opa, opa, é o hacker galera, não deu pra escutar o cara no rato, ó, 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 ele sabe que tem um palácio, como que dá as costas pro palácio assim, opa, opa, ah não, o cara matou, avisou pra ele que tinha um líder, o cara cavalou igual um pudrinho, né, não tem nem como, opa, opa, agora sim, agora nós vamos ver se ele está de UOL hacker, vamos ver, os caras recuou, ficaram com medo, tão vindo, tão vindo, hum, é, ao tiro, vem mais um, hein, ficou sem a peruca, ixi, ixi, meu Jesus, meu Jesus, e agora, o tempo é dele, né, o tempo é dele, não tem necessidade de puxar pra cima do cara, é só aguardar ele aparecer, apareceu, vai dar a cara e já era, tuf, UOL hacker, UOL hacker, ou nós estamos falando com o Fallen, ou nós estamos telando o Fallen, Fallen foi reportado, então, opa, opa, não, 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 reflexo de, reflexo de TJ, nem, Fallen não, reflexo de TJ, muito ruim, ó, 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 não, 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 ó, 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 a, ó, em, tirar o alvo, que tirar o alvo, galera aqui, da lhe, e, 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 ó, tirou o alvo opa 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 e o cara tá ali tem um por fora em peruca o chico perdeu metade do lombo com o que eu sei o pior e da cabeça o outro veio até casa nele básico o outro chocando a c4 é infelizmente né pra mim galera pra mim pra mim ele está de um hacker aqui a embute não a embute não porque não tem como entrar de ambos porque autos tido que ele rolar beleza pode ser também que ele colocou na digo mas felizmente pra mim ele está só de um hacker beleza esse foi o meu veredito espero que vocês comentem aí o que aconteceu coloca no próximo vídeo já vai ser o resultado do vídeo anterior tá galera do sorteio beleza então espero que vocês gostem vai no outro vídeo comente hashtag que é outra é outra é outra não é outra beleza tamo junto e foi